MÚSICA 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 Francisco de Assis, homem de Deus, deixou sua casa e sua herança e se fez pobre e desvalido. O Senhor, porém, o acolheu com amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bem-vindo, seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos oferecer, especialmente no dia de hoje, a festa de São Francisco de Assis, o glorioso São Francisco. Vamos oferecer por todos aqueles que estão nos acompanhando agora através da TV Arnautas, nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Whatsapp, a grande família no Whatsapp e também no Telegram. Vamos pôr aos que estão aqui transmitindo essa missa, Wagner e todos os que são os colaboradores aqui nos estúdios da TV Arnautas. Pelas pessoas que nos escrevem, através de cartas e pedidos, intenções de todos e cada um, muito, muito especialmente. Pelos aniversariantes do dia de hoje, vamos pôr pelas santas almas que estão no purgatório, pelo nosso Mons. Senhor João, nosso fundador, e pela obra dos Arnautas do Evangelho no Mundo Interim. Agora, convido a todos a rezar nosso ato penitencial, pedindo a Deus perdão por nossos pecados. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que peguei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que roubéis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que fizesse São Francisco de Assis assemelhar-se ao Cristo, por uma vida de humildade e pobreza, concedei que, trilhando o mesmo caminho, sigamos fielmente o vosso Filho, unidos convosco na perfeita alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas Irmãos, certamente ouvisses falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excessos perseguia e devastava a igreja de Deus, e como progredia no judaísmo, mais do que muitos judeus de minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, se dignou revelar-me o seu Filho, para que eu o pregasse entre os pagãos, não consultei carne nem sangue, nem subi logo a Jerusalém para estar com os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e depois voltei ainda a Damasco. Três anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele quinze dias. E não estive com nenhum outro apóstolo a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Escrevendo estas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Ainda não era pessoalmente conhecido das igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas tinha ouvido dizer que aquele que antes nos perseguia está agora pregando a fé, que antes procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Palavra do Senhor Graças a Deus Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor Senhor, vós me sondais e conheceis Sabeis quando me sento ou me levanto De longe penetrais meus pensamentos Percebeis quando me deito e quando eu ando Os meus caminhos vos são todos conhecidos Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor Fosseis vós que me formastes e as entranhas No seio de minha mãe Vós me tecestes Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor Porque de modo admirável me formastes Que prodígio e maravilha as vossas obras Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor Até o mais íntimo Senhor me conheceis Nenhuma sequer de minhas fibras ignoráveis Quando eu era modelado ocultamente Era formado nas entranhas subterrâneas Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Feliz quem ouve e observa a palavra de Deus Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus entrou num povoado E uma certa mulher, de nome Marta Recebeu-o em casa Sua irmã, chamada Maria Sentou-se aos pés do Senhor E escutava a sua palavra Marta, porém Estava ocupada com muitos afazeres Ela aproximou-se e disse Senhor, não te importas que minha irmã Me deixe sozinha Com todo o serviço? Manda que ela venha me ajudar O Senhor, porém, lhe respondeu Marta, Marta Tu te preocupas E andas agitada por muitas coisas Porém, uma só coisa é necessária Maria escolheu a melhor parte E esta não lhe será tirada Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Hoje estamos comemorando A festa, a data De um grande santo Um santo muito popular Não só no Brasil, mas em todo o mundo São Francisco de Assis Ainda hoje Quem tem a alegria de ir a Assis E percorrer aquela linda cidade Toda ela medieval Tem-se a impressão Que nós vamos encontrar A São Francisco E a Santa Clara Em cada esquina Em cada rua Tortuosa Em cada ladeira Porque de tal maneira A cidade de Assis Foi impregnada Pela presença Desse grande santo Que nós temos a impressão Que ele ainda vive Na sua Na sua personalidade humana Está vivo ali em Assis Com A sua discípula Santa Clara Evidente que está vivo Vivo no céu Vivo eternamente E vivo na ressurreição Dos corpos Quando No juízo final Deus nosso Senhor Separará Os bons dos maus É tanta coisa Da vida De São Francisco de Assis Que nós passaríamos Um tempo muito grande E ainda Talvez Horas e horas Não daria Para Sobre ele Nós tratarmos Das belezas Dessa vida De um jovem Que Lá pelas tantas Deixou o mundo Deixou a família E entregou-se A nosso Senhor Jesus Cristo Por um chamado Um chamado De Deus Ele era chamado Por Deus E ouvia uma voz Interior Que dizia Francisco Francisco Restaure Minha igreja E ele não sabendo Ainda O que devia fazer Ele restaurou A pequena Capela De Porciúncula E Com muito cuidado A restaurou Fisicamente Mas Deus Para ele Tinha uma missão Uma outra missão Era a restauração Da Santa Igreja Era Um novo carisma Que nascia Dentro da Santa Igreja Como uma Bela estrela No firmamento Era o carisma Da pobreza Levada Por amor de Deus Mas Uma pobreza Não só física Também Uma pobreza Espiritual E para mostrar A bondade De Deus Como Deus Amava Essa fundação Essa pessoa Chamada Francisco Que de batismo Seu nome Não era Francisco Era João Batista Mas Essa pessoa Chamada Francisco Houve muitos milagres Muitos milagres Muitos milagres Milagres Conhecidíssimos No seu livro O Fiorete Que são Testemunhos De seus discípulos Que escreveram Esse livro Milagre Do lobo Que Amedontava Uma cidade E São Francisco Foi Em busca Desse animal Selvagem E acabou Fazendo com que Esse animal Selvagem Tornasse um Verdadeiro Cordeiro Mostrando Que o poder De Deus É mais Do que O poder De uma Fera Selvagem Outra dita Ele estava Fazendo Um sermão E de repente Muitas andorinhas Faziam Uma algazarra Com seus pios E ele Pediu A elas Que elas Ficassem Caladas E ficaram Até terminar O seu sermão Depois disso Como Num estalar De dedos Os passarinhos Voltaram a cantar E de novo Saíram Em revoadas Em torno De São Francisco De Assis Nós falamos De pobreza Nós falamos De homem providencial Mas nós falamos Também aqui De um santo Que recebeu Os estigmas Os estigmas Recebeu Do próprio Nosso Senhor Jesus Cristo Um serafim Veio E com uma Misticamente Com uma lança Com uma seta Deu a São Francisco Essas chagas Benditas Que são Os estigmas Símbolos E verdadeiramente Uma participação Na paixão De nosso Senhor Jesus Cristo Amante Da natureza Amante Do universo Da água Do sol Das estrelas Mas por que? Porque todas as criaturas Cantam um hino Que é Um hino A Deus E esse hino Faz com que As pessoas Se voltem mais Para Deus Foi São Francisco Que instituiu O presépio Que nós Até hoje em dia Comemoramos Ele Reuniu Como nós Conhecemos Algumas imagens Uma imagem De Nossa Senhora Uma imagem De São José O pequeno Jesus Alguns pastores E de repente Aos olhos De todos A Sagrada Família Tomou vida A partir daí Essa tradição Tomou conta De todo o universo Católico São Francisco De Assis O santo Da humildade O santo Que abraçou Sua irmã Pobreza Mas um santo Guerreiro Que queria Que todas as almas Fossem Dedicadas A Deus Nosso Senhor Hoje a liturgia Fala de vocação São Paulo Diz que foi chamado Chamado Desde o vento E marterno E foi Quando caiu Na estrada Quando ia Para Damasco Quando está Damasco Quando ele caiu Do cavalo E disse Quem és tu Senhor Sou Cristo Sou Jesus Cristo Aquele que vós Perseguis E aí conhecemos Toda a conversão De São Paulo No evangelho Nós vamos encontrar Dois chamados Marta e Maria A contemplação E a ação E nosso Senhor Dizendo Marta, Marta Em qualquer que seja Qualquer que seja O chamado O que nós temos que fazer É escolher a melhor parte Como escolheu São Francisco E essa melhor parte É nosso Senhor Jesus Cristo Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Márida, 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 M A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BASIL BASIL Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito, por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos e o sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ao apresentarmos, ó Deus, as nossas oferendas, preparai-nos para celebrar o mistério da cruz que São Francisco abraçou com tanto amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oração e o voto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. A verdade é justa e necessária é nosso dever de salvação. Dá-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Pelo testemunho admirável dos vossos santos e santas, revigorais constantemente a vossa Igreja. Provando o vosso amor para conosco, deles recebemos o exemplo que nos estimula na caridade e a intercessão fraterna que nos ajuda a trabalhar para a realização do vosso reino. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade, dizendo a uma só voz. Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vosso e santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas que amam dos poderes e do nosso Espírito, a fim que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou cálice em suas mãos, Deus deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faça isto em memória de mim. Amém. Faça isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e reclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornasses dignos de estar aqui, na vossa presença e você vir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós o seu corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Odilo, nosso Pedro João e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição de todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos que nesse mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedem-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vossa é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissesse aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima vossa igreja, darei segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem liberdade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem liberdade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas lhes dê uma palavra e serei salvo. Amém. 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 Bem-aventurados que tenham coração de pobre, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados que tenham coração de pobre, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados que tenham coração de pobre, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados que tenham coração de pobre, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados que tenham coração de pobre, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados que tenham coração de pobre, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados que tenham coração de pobre, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados que tenham coração de pobre, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados que tenham coração de pobre, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados que tenham coração de pobre. Bem-aventurados que tenham coração de pobre. Bem-aventurados que tenham coração de pobre, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados que tenham coração de pobre, porque deles é o reino do céu. Oremos Ó Deus pela comunhão na vossa Eucaristia Dai-nos imitar o amor de São Francisco E o zelo apostólico Para que impregnados de vossa caridade Nos empenhemos na salvação de todos Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém E tem paz E o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Ave Maria, filha dileta de Deus Pai Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendita o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, mãe admirável de Deus Filho e Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendita o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, esposa, filha de cima de Deus Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendita o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Salve, rainha, mãe de misericórdia Vida do sul e esperança A vós bradamos os degradados filhos de Eva A vós suspiramos gemente Chorando neste vale de lágrimas E após a divulgada nossa Esses vossos olhos misericordiosos Nos movei E depois deste desterro Mostrai-nos, Jesus Bendita o fruto do vosso ventre Ó clamente, ó piedosa Ó doce e sempre, Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para exigir o signo das promessas de Cristo Oremos, ó Deus Refúgio e fortaleza-nos Atendei propícios valores do vosso povo E pela intercessão da gloriosa e imaculada Virgem Maria Mãe do vosso Filho E do bem-aventurado São José Cássio Esposo de Maria Dos vossos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo e todos os santos Ouvi, benigno e misericordioso As súplicas que do fundo da alma nos dirigimos Pela conversão dos pecadores Liberdade e exaltação da Santa Mãe de Igreja Por Cristo nosso Senhor Amém São Miguel Arcanjo Defendei-nos o combate Sede-nos a proteção contra os injustos e cilados do demônio Sobre Júlio e Deus Instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pelo divino poder Prestar em fé ao Satanás E aos outros espíritos marinhos Que andam pelo mundo para perder as almas Amém Sacratíssimo Coração de Jesus Tem liberdade de nós Sacratíssimo Coração de Jesus tem liberdade de nós. Só que é isso no coração de Jesus. Tem liberdade de nós. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto